Fala, Duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! E bem, galera, o vídeo de hoje é pra ajudar você aí a pegar a DLV25 aí, ou DLV máximo na World Championship 2019, que tá rolando agora nesse turno Duel Links, tá? Ele acaba agora no domingo, né, essa parte aí de você ter que pegar o DLV25. Na sexta-feira também já começa aí que ele mata-mata doido lá pra defender os melhores jogadores do mundo aí, que alguns dos melhores, né, porque alguns já foram defendidos pela KC, para participar lá do 1 de aula pela Konami com tudo pago na Alemanha. Isso seria mais legal se fosse no Japão, eu confesso essa vez, né, Japão é um lugar topo. Mas é bom ser itinerante também. E dessa vez eu ajudo a mostrar os decks memes! Mas não leve a palavra meme tão a sério como algumas pessoas vão levar nos comentários aí. A ideia de usar a palavra meme é só porque são decks de segundo escalão, que não apareceram quando a gente gravou o primeiro vídeo. Então, tecnicamente, alguns deles até podem ser bem fortes e possuem combos fortes, mas não estão do nível dos decks do primeiro dia. Basicamente eram decks meta, só como um outro perdido. Agora já apareceu já aqueles decks que são forfões bons, que é deck meta antigo, que tá lá meio cheio de poeira lá na tua conta. A ideia do vídeo é só mostrar mais alguns decks diferentes. Lembrando que você pode consultar todos esses decks, e também builds alternativas deles, muito provavelmente, lá no nosso Discord na aba de DLV25. Tá com dúvida de como montar e não tem todas as cartas? Pode dar uma olhada lá no Discord e ver outras builds lá do mesmo deck. Outra galera pegou, né? Nós já somos o maior Discord do Duel Links do mundo, né, cara? Quase 30 mil membros, noblenção! Então, participa do Discord, deixa like no vídeo, e eu já fiz uma instrução enorme. O Jotaka deve estar bolado, porque eu gravei esse vídeo mó tarde, porque eu cheguei na tatuagem hoje. Se você quer saber que tatuagem eu fiz, sim, é aquela de 100k, e tá lá no meu Instagram. Corre lá pra dar uma olhada, hein? Vamos pro vídeo! Bem, duelistas, antes do vídeo aqui começar, responde uma perguntinha aqui rápido. Sempre quis aprender a desenhar, e você fica pensando, putz, mano, eu não tenho dom pra isso. E se você acha que tem que ter o dom, você tá enganado, cara. Pra sua alegria, mano, não é necessário você ter o dom, você precisa ter só prática e determinação. E no curso Como Desenhar Melhor, você vai aprender a desenhar todos os seus animes favoritos. E se você quer realmente aprender a desenhar desse jeito, acesse agora o primeiro link da descrição e aproveite, mano. Eles estão com uma promoção incrível e você não pode perder. Bora aprender a desenhar, então? Bem, galera, o primeiro deck aqui é o deck do Mateuzinho. Ele pegou de restolhos, quem diria? Um deck que a gente sofreu muito nas lives pra gente poder fazer uma versão rodável. Ele tá usando bastantes cartas aqui que a gente viu lá no deck. Tem o Geladeira, tem o Cachorrinho aqui também, tem o Tubarão aqui que ele é meio louco, ele comba o campo de uma forma bem legal. Tem esse bicho aqui que ele é legal também, que ele pode limpar o campo do oponente. É bacana, é um deck legal. Ele tem uns suportes genéricos bem fortes. Tem também aqui o Buraco Armadilha do VAR, porque o outro Buraco Armadilha que tem no Duel Links, que ele afeta monstros só com 2.000 de ataque ou mais. Se for invocado uma juntação especial, você nega os efeitos desses monstros. E além disso, eles são destruídos, né? É isso, né? Dá até entender que se ele invocar monstros de 2.000 de ataque e no meio tiver o monstro ali mais fraco nesse processo, você nega o efeito do mais fraco também. Eu acho. Ou só o dos monstros de 2.000. Não, não. Tá escrito bem claro que nega o efeito de um desses monstros com 2.000 ou mais de ataque. Desculpa. A alfabetização falhou aqui. O deck gestou. Eles vão ver o deck sincro dele aqui. Aqui ele tem só um dragão gêmeos. Eu senti bastante importância ter mais de um, mas tudo bem. Tem outros monstros nível 9 aqui pra fazer também, que são bem poderosos. Esse cara também é bem chatinho. Tem uns outros nível 8 aqui que ele consegue fazer com o combozinho deles aqui também. Acho que não tem mais nada muito pra gente comentar, não. Vamos dar uma olhada no replay aí do Mateuzinho. Vamos lá, replay do Mateuzinho aqui. Ele tá usando... Ele tá no DLV24, mas não é uma partida pra subir. É contra a Yubel. Vamos ver se é um duelo bom, provavelmente, né? Ok, ele começou com uma mão bem interessante, mas eu prefiro jogar devagar aqui, porque ele sabe que vai ir contra a Yubel. Yubel vai ser bem liso aqui pra ele dar a volta. Vamos ver o que ele vai fazer aqui pra subir esse cara aqui. Ok, ele botou aí o Yubel no campo, natural, né? Os caras de Yubel nunca brincam, incrível isso. Ele ainda fez um ritual, velho. Caraca, o maluco tá insano aqui. Estruda no DLV24. Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Ok, ele invocou o cachorro. Ativeu ali, ativeu a fábrica. Com a fábrica, vai trazer a geladeira, provavelmente, né? Não, joga o bicho pro cemitério. Traz a geladeira. Aí, vai usar o efeito geladeira pra limpar o campo lá atrás. Ah, não. Fez o 5. Interessante. Vai destruir o campo? Não, vai destruir o campo. Ok. Será que vai deixar destruir pra poder encher o campo? Eu não lembro exatamente os efeitos desse bicho com detalhes. Eu sei que destrói coisa pra limpar o campo. Ok, ele comporta a mão dela. Destruiu o que ele muda. Ele ativa o efeito. Traz o geladeiro de volta pro campo. Vai encher o campo. Ele tá preparando um cenário aqui legal. Ele vai fazer dois síncros. Acho que é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer dois síncros. Primeiro efeito, vai limpar o campo do cara lá. Beleza. Vai trazer a luta aí o gel. Sem problema nenhum. E agora, ele vai fazer o síncro de novo. É isso? Vai fazer o síncro. E vai limpar o campo aqui. Vai dar o tk. Bacana. Não, ele fez o... Ah, ele fez o mech vermelho, né? Porque ele não tem o outro, né? E o cara que... Legal. Replay bom ali. Fazendo o síncro ali com frieza ali jogando. Legal. Parabéns, Matheusinho. Próximo deck aqui é do Elton Hedgehog. Acho que é tipo ouriço em inglês, né? É um deck de The Dark Lord. Senhora Obscura ou Senhor Obscuro. Senhores Obscuros, né? Build interessante. Acho que diferente do que a gente trouxe pro canal, ele atualizou com o cachorrinho que veio recentemente, né? E também ele colocou um do Senhor Obscuro Tizca... É bagulho e nome aqui em asteca, né? Tem aqui esse suporte geral. Botou um controle e um TTH. Eu achei esse deck bonito. As cartas têm as situações bacanas. Queria que tivesse virado esse deck aqui. Mas, infelizmente, não saiu do nível meme, né? Não a pena. Vamos dar uma olhada no replay aqui do Elton aqui. Ok, dá um replay subindo. Um replay quase caindo, na verdade. Vamos dar uma olhada no replay aqui do Elton aqui, ver como é que ele foi. Como é que se livrou. Pegou o Bunny, provavelmente. E tem um Lava Golem no deck? Eu não vi o Lava Golem na hora que ele montou lá, né? Que engraçado. Esse Lava Golem não estava na build, não, né? Deve ter alterado, né? Às vezes acontece isso, né? O pessoal acha que você sobe tudo sem alterar a carta. É natural, gente. Ah, pô, essa carta aqui não está sendo menos útil agora. Eu vou tirar ela. Ah, estou assistindo o Faldo. Eu tenho assistido o Faldo dela. Coloca ela. É natural, né? A gente que é youtuber tenta trazer um negócio mais redondinho. Porque às vezes a galera se confunde, né? A galera fica... Ah! Isso aqui está diferente. Ah, você usou a carta que não tem. Entendeu? Aí, bravo. O louco limpou o campo dele com a própria TDAH. Ah, não. Limpou os campos ali dos monstros. Beleza. Limpou o monstro dele também. Legal. Vamos botar o Lava Golem lá. Deu o combo do Lava Golem. Sem problema. Os lança-se do cara ali. O cara entrou. Agressivo. Vai matar o Lava Golem? Ok. Achei que ele deixou o Lava Golem pelo Golem, mas faz sentido. O nick do cara é Sparrowmise. Ok. Fica em salve pro Sparrowmise, né? Vamos dar uma olhada. Agressivo. Vai bater. DTH. Explode. Explode o boneiro agora. Brabo. Dua linha dourada. Capito. Não tem mais inseto? Tem inseto. Oh, que desgraça. Inseto é uma carta magenta, né? Como é que ele vai virar esse deck, velho? Como é que ele vai virar esse duelo? Vamos lá. Tem um número de dano. E aí? Mais joaninha dourada. Vai levar pro decalte esse duelo, velho? Vai ficar meia hora assistindo um duelo aqui? Vamos lá. Mais joaninha dourada. Vou acelerar isso aqui. Vou acelerar isso aqui. E o Lips não vai acabar nunca. Ok. Destruiu. Destruiu a trap. Vai trazer outro bicho ali. Bateu. Encheu o campo. Aí fez um campo chato aqui agora, né? Não sei como é que vai passar pra isso aí, cara. Encheu o campo. Vai trazer um bicho. Trouxe ela. Deu canad. Ok. Antes disso fez o efeito dela. Vai dar um tk ali. Será que ele vai lupar aqui o deck pra não tk nela? Que bizarro. Não colhe o modo de ataque. Cicou, defesa. Ele vai atacar, vai negar o efeito pra ganhar vida. Beleza. Vai ter que usar isso de novo, né? Ele pode até forçar isso, sem problema nenhum. Ganha vida e nega ela. Uma hora vai acabar esse efeito também, né, parceiro? É, agora é brabo também, né? Não entendi. Vai negar o efeito dela ali, né? Não, não é o efeito da rainha. Não entendi. O cara preto tá atacado aqui. Ainda voltando a encher vida. Ele vai tentar levar pro deck out. Ele vai tentar levar pro deck out. Vou acelerar aqui. Será que é a beleza? Assim, ó. Mano, ninguém vai tentar levar pro deck out. Ok. Entendi. O bicho morreu aqui. Ele tem que ligar o próprio bicho de cemitério aqui. Ele vai tentar levar pro deck out. Vai ficar se rilando e tudo melhor pro deck out. Caraca, velho. Que duelo nojento aí, velho. Nossa, que negócio, né? Tá desesperado querendo não perder, né? E é isso aí. E o cara perdeu pro deck out. Bacana. Ok. Deck do Neo Gabriel aqui. Um deck de caraculha, né? Que tava no meta recentemente. Mas não tem mais espaço, né? Pra rodar direito, né? Quando ele rodar. Mas existem decks melhores pra você fazer também, né? Enfim, não tem nada de novo aqui. Em relação ao que a gente já viu de Caraculha nos últimos tempos, né? Seis suportes aqui de combate, basicamente. Dois back row. As cartas pra combate com o próprio arquivo de Caraculha. Vamos ver o símbolo dele. Nada de especial. Um Stardust perdido. Dois Shogun. Um Arnaldo. E um Tijolinho. Esquilo incremento de nível. Padrão. Nada novo no norte, podemos dizer assim. Então vamos dar no replay aqui e ver como é que tá. Vamos lá. Arreplay aqui com o do Neo Gabriel aqui com o deck de Caraculha. Vamos ver uma olhada. Ele vai subir, ó. Pegar o do LVMX5. Vamos lá. O primeiro aqui hoje, né? Terceiro, né? São oito decks. Tem ele aqui. Comprei como bacana. Só não entendi porque ele botou o contador ali não, né? Não botou o contador ali pra querer comprar carta? Entendi. Achei estranha a jogada dele. Vai botar os dois agora também, né? Mas é uma jogada estranha, né? Talvez tenha errado os princípios ali. Ficou animado pela vitória. Não sei. Um jogo de Caraculha é muito errado. Acho que ele fez errado, mas não tem como provar, né? Então vamos devagarzinho aqui. Ah, que os bichos tem que dar disposição. Esqueci disso. Estou confundindo com o samurai que é só invocar que ganha. Só que ele encheu a mão, mas se ferrou, né? Porque não tem bicho nenhum, ok? Ele pode até fazer cinco de novo no próximo plano. Mas não pode não porque na verdade ele fez o... Pegou o samurai e o cara tá brincadaço também, né? É o que só acontece com o pessoal na internet, né, cara? O cara brica, você não. É incrível isso aqui. Ele botou uns bichos grandes aqui. Usou o efeito do cara ali. Vamos aumentar. É. Vou tecar de dano? É, vou tecar. Bacana, legal. O efeito dos bichos ali vão dar de atuação. Bacana, parabéns. O deck do Eioni aí, de Bujin, usando a skill do Lumis e Umbra aí, Luiz e Trevas, né? Que é uma skill insana, né? É, insana a skill. E o bacana aqui que ele tá usando esse lobo aqui, que o seu oponente não pode ativar carne de armadilha durante a fase de batalha. Legal, e ele busca aqui o Yamato, você vem com esse lobo, né? E tem seis cartas pra começar o duelo aqui, ficar melhor, né? Uma forma de buscar o Yamato. Não sei como é que os decks de Bujin no TCG buscam o Yamato. Ele é muito importante, muito importante mesmo. Então aquele sonho, além do Yamato, o Mikazushi aqui. E o Eioni é nosso eterno jogador de baleia aí. Ele tá usando duas GTH, ele tá ruim, tá nem aí. Tem aqui umas cartas sincrona aqui, mas ele não tem regulador nenhum, né? Não tem regulador nenhum em fusão, tá só as baits ali mesmo. Tá, cara, tá aqui, skill, até três mãos de bujin, devolvo-os para o cemitério. Legal, legal. Sabe quem não tem tantas dessas aqui pra poder utilizar no Vex aqui? Isso aqui pode atrapalhar esse GTH dele, né? Mas aí deve controlar. Tem Kali, Ciclone aqui pra lidar com o Black Rook, coisas oponentes, bacana. Tem isso aqui pra resolver na porrada, que é resolver na porrada mesmo do Eioni aqui. Vamo ver o replay que o Eioni separou pra gente, então. Vamo lá, o Cruzeiro que ele refleta num brasileiro, vamo ver se é pra subir. É, o replay pra subir do Eioni, vamo lá, vamo ver o deck dele de bujin. Bujin é um arquétipo que eu gosto, acho maneiro. Peguei Rei dos Jogos em Maio do ano passado, quando ninguém levava fé em bujin. Legal, cara, tem um GTH prismático que já começou assim. Não lembra, esse bicho, ele entra em defesa sempre? Deve entrar. Não é que ele só causar dano e passar frio, mano. Caraca, que isso, velho? O cara tá usando de magasco louco, isso aqui é pra... O cara tá com medo de... Qual é o nome? Tá com medo daqueles bichos lá, do subterror, né? Pra usar essa carta aqui específica. Caraca, vamo lá. Ele vai partir pra porrada? Acho que vai. O cara tá vendo que eu já vi esse deck de bujin, né? Isso é um problema, às vezes é vantagem você usar uns decks menos famosos, assim. É porque o cara não sabe o que faz. Insignia bujin. Ok. Vai devolver a carta pra mundo de novo, bacana. Vamo lá. Será que foi bojado de qualquer forma? Ele não bateu. Descarta o H, ele só bateu. Vai usar o outro ali também, matou. Faz um efeito aqui, compra um, descarta outro, bacana. Ah, tá com o campo bom. Baneiro que não pode botar outro bujin, que o outro ia matar em campo, não. Só um de casa. Ok. Ele deixou destruir, tá nem aí. Eu não lembro se o coelho... Ele unia alves, eu acho. Não lembro. Não, o cara tá pistolado. Agora ele me protegeu. Ele ficou levando fé ali no caçador até acabar as cartinhas. Ah, não adianta, cara. Não destrói. Ele tem uma vida extra lá. Destruiu, mas não destruiu, tá vendo? Desceu o outro ia matar e o cara arregou. Não dá, não. Boa, boa, boa. Eu e Ione, parabéns aí. Ok, um deck de vampiro aqui, né, cara? Quem diria? Vampiro aí, o nosso eterno deck aí pra testar se você tá enfrentando meme ou meta. Vou testar contra vampiro. Se ganha é meme, se perde é meta. É, acho que é isso. Acho que é isso. Enfim, vampiro aqui tá todo tadinho, né? Caveira Samurai foi irritada aqui, foi limitada. Gozuki teve que entrar pra dar espaço. O cara, tem um criado vampiro prismático. Ó, bem, um brilhante. O seu dele é brilhante também, caraca. Tem muito o que eu comentar, não. O vídeo padrão de vampiro aqui. Tá usando doidido, skill forte. Esse tom, uma carta do oponente, né? Então, um skill bem legal quando você consegue ativar. E o deck de vampiro você consegue controlar essa ativação. 21 cartas, 100 extra deck pra dar bait. É isso aí. Vamos ver o replay do Iluan XD, que eu esqueci de falar o nome dele. Então, perdão, salve aí, tá? Foi mal o vacilo aí, mas tá falado aí. Iluan XD. Vamos lá, esse replay aqui é um DLV 24. Vamos ver se é pra subir. É, é pra subir, né? É que aparece lá quem tá no DLV 24. Então, se é pra subir, ele pegou 25, né? Então, vamos lá. Guarda Sagrada. O que que tem que ter tanto também, né, velho? GB? Tem umas zonas. Ok, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Gozuki, aproveita o cara não tem back row. Diz que a gente gastou o Gozuki logo. Tá fazendo esses esquemas aqui. Vai comprar cá. Vai comprar um campo bom aqui logo de cara, hein? É, vai comprar um campo bom aqui. Vai até pra dar o TK. Não lembro de cabeça. Talvez dele, talvez dele. Vamos lá. Deses esquema ali. Envocou, tributou. Bacana. Destrói. Destrói ali. Caraca, ele fez... Jogou um liso do Vampiro aqui, cara. Jogou um liso do Vampiro aqui. Jogou bem, jogou bem. O TK esperto aqui, Luan. Parabéns aí. Vamos lá, deck do Luz aqui. Um deck de ultra-atleta. Que a galera tem me pedindo na live pra trazer uma versão atualizada de ultra-atleta. Por conta dessa skill aqui. Pra comprar especial, né? Que era comprar sentido. É mera, justo, né? E agora funciona quando você perde mil pontos de vida. Só que você vai combar com o Ciclone Cósmico aqui, por exemplo. E buscar o nosso clássico Ronaldinho aqui. Só um ajuste no deck, né? Nada muito gritante. Não sei se tem uma necessidade brutal de trazer o deck pra isso, né? Só um comentáriozinho, né? O deck fica mais consistente. Mas assim, daí é ultra-atleta. Ultra-atleta não é. Meu Deus do céu. Olha a consistência. Mas vamos dar uma olhada aqui na replay que o Luz separou pra gente assistir. Vamos lá. O replay do Luz aqui é contra um deck de Ubel. Vamos dar uma olhada. É pra subir pro LV-25 lá. Bacana. Vamos ver o que o ultratante conseguiu fazer pra gente. Aqui. Aquele veio que é uma brincadaça, né? Eu não lembro a skill que ele tava usando agora. Ah, eu comprei assistir nível baixo. Onde eu vou ler o bandido de Kieferl na mança oceano. Eu falei, tá usando o Shishiro, bandido? Não, não. Eu errei. Vamos lá. Akanade, akanade, akanade. Não tem muito o que fazer. Eu tenho que esperar tomar dano, né? E o Bell às vezes demora pra dar dano também, né? Se o Zeta tá aqui enjoado, ela não faz nada. Comprou um Ronaldinho. Mas ele quer montar algum campo ali pra poder se livrar daí o Bell. Pra saber exatamente o que ele vai fazer. Ok, jogou ali. Fazer o deck para dar aviso. Não, jogou um outro Paleozoic. Que bacana. E tem o que aqui, Paleozoic? Akanade está esperando a treca. No dia dele, ele está querendo pegar a treca. Vamos lá, dakanade. Trazer um Paleozoic no cemitério. Tudo isso pra travar e segurar um pouco. Dakanade também na... E o Bell, bacana, interessante. Agora eu já sei o que ele vai fazer, então. Já sei o que ele vai fazer. Vai trazer aquele que destrói quando a dano destrói, né? O cara vai encher o campo aqui. Vai trazer mais um. Mais um que enche o campo aqui, né? Entrou o Ronaldinho. Trouxe o Grandão aqui que eu falei. O Grandão bom do Jatai, que atacou. Tomou o TTH. O Ronaldinho deu o Dibble aqui. Ronaldinho é bravo. Ronaldinho é bravo. Deu o Dibble aqui, ó. Pô, bateu o destrói sentado aqui. Não vai acontecer nada. Não tapa ainda com o Kanade. O Kanade está grandão, velho. Deu o Dibble e 700. Então, agora vai tomar um Peugeot. Ah, deu o Dibble aqui. O cara que eu cheguei a carta não foi. Ok, vou com esse cara com frio dos Cavaleiros Aparadores. Não sei se é ideal ou não. Ok, vai recuperar o Michelin do Cemitério também, né? Aquele que dá dano. E vai... Vai dar bom aqui agora, né? Vai bater muito. Tá bonitinho. E pá, o Dibble do Crash finalizou. Bacana. Vocês vão ver aí o Bel apoiando. Vamos lá. Deck do Joaquim Soaren. Um deck de Vylon, meu amigo. Só com o Regulador. Ele vai fazer basicamente um Syncro só com esse deck. Ele vai usar o Constitutor do Dabrido pra fazer o Syncro, né? Interessante. Essa carta... Ah, essa carta aqui ele recupera a muralha do cemitério pra poder fazer mais um Syncro. Tá usando o Poder do Guardião. Tá usando o Filamentão Vylon aqui. Tá usando também o Segmentão Vylon. É uma vídeo curiosa aqui, cara. Essa carta é nojentinha. Quando pega, a pessoa se aproveita que não tem tanta canagem rodando e consegue rodar bem essa carta. Esse bicho aqui, uma vez por tudo, o monstro não pode se sustituir em batalha, mas ele perde bondos de ataque aqui toda vez que ele tentam destruir ele. E os Reguladores Vylon que ele tá usando aqui é o Epsilon Vylon, o Delta e Sigma Vylon aqui também. E tem o Dragão Vermelho de Arquidemônio perdido aqui também. Bacana. Fiquei curioso pra ver esse deck rodando. Legal. Esse aqui não tá gravando. Trouxe um Vylon há muito tempo atrás. Rodando monstros nível 5 e tudo mais, né? Mas aqui costou o Labirinto e essas opções aqui. Fica de verdade ser decente essa carta aqui. É bacana. É uma boa ideia. Vamos lá, replay do Joaquim Soaren aqui de Vylon. Replay pra pegar o da LV25, maluco. Tá provando mesmo. Tá provando mesmo. Vamos ver. E ok, ele veio com uma build com um monstro. Só não lembro qual desses monstros aqui exatamente, mas um deles vira equipamento, né? Então você já começa a combar com os Vylon, né? O cara tinha aquele nível ali prismático, né? Cara, só eu não tenho carta maneira prismática pra atualidade, né? O máximo que eu tive foi um... Um Cavaleirur Coak que eu usei muito mal. Usei muito mal, sim. Usei muito pouco, né? Ok? Isso aqui é interessante porque o que acontece? O cara tem TTH, isso aqui é uma jogada interessante. Ele invoca primeiro o regulador e depois ativa a skill, entendeu? Quando ele ativar a skill aqui, ele não dá de resposta. Cartas não dão resposta a skill. Então ele pode fazer o synchro aqui sem tomar uma TTH no campo dele. Claro, o cara pode destruir uma carta dele. Opa, ainda, né? Esse aqui é o que bate, né? Não sei o que aqui desvincula uma carta equipada e destrói o álbum. É, exato. Esse aqui, ó. Aquele que ficou tudo aqui, que ficou tudo aqui. Ele atacou, preferiu não desvincular nada. Vai só crescer a carta mesmo. Essa carta é chata. Até o Slash Dragon dele se livrar disso aqui vai ser complicado. Tá crescendo o bicho aqui, né? Ele pode desvincular uma carta, né? Essa aqui, ele não é afetado por efeitos de monstros do oponente ou efeitos de armadilha. Bacana. Legal. Então a armadilha do Slash Dragon vai mudar o tipo dele. Interessante isso aqui. Fazer outro synchro, beleza? Interessante aqui. Oh, louco. Esse bicho é chato. Opa. Ganhou, sem problema. Deu um dano ali. E já era. O cara brigou também. Não conseguia sobreviver muito. O deck do Nira aqui, que eu chamei de Amazonis Burn. Ele botou Burn 2 aqui, mas tem a build de Amazonis padrão aqui, né? Mínimo necessário, que são 7 cartas. E um monte de carta Burn aqui, como o Lava Gol. Ele não tem Lava Gol em prismático, né? Isso é... Já não diz que ele é uma má pessoa, né? Ele tá só no caminho errado. Ele tá usando esse bicho aqui, que é o Ordem Maligno. Que é a opção free to play, comparada ao Lagarto Gale, né? Ele é de drop de evento. Tá usando Fechação Parasita, né? Não tem extra deck, não tem mais nada aqui. Não tem muito o que falar. O Amazonis já tá cansado de ver. Vamos lá olhar no replay dele aqui. Replay aqui do Nira, pra subir aqui, de Amazonis Burn. Vamos olhar como é que foi esse replay aqui, esse duelo. E... Vamos lá, Fechação Parasita, habilidade escrota. Na verdade, acho que precisa ser... Acho que precisa ser futucada aí no futuro, né, cara? Precisa, precisa, precisa. Vamos lá, o cara começou só com o Shin ali. Não é uma mão muito ruim, mas também... Já fez o Shin, né? Bem ou mal, o Shin é o Shin, né? Então... Tem aqui... Acho que ele veio ali na área. Não sei que ele ia fazer o sim, não. Nossa! Também? Bundo no cacete esse cara, né? Pelo amor de Deus, né? Ô, que jogada! Bater com um bicho dos eutros de ataque. O que ele achou que tinha ali no deck de Burn? Pelo amor de Deus, né? Botou um inseto ali, botou um lavagor. Nossa, o cara vai ficar pelo peido ali. Tem um etaco aqui ainda pra atrasar o cara. Já era, velho. Já era. Já era, deu um molinho, né? Deu um molinho. Nossa, também gênio o cara ali. Meu Deus, aquele ataque ali foi muito ruim. Parabéns, então, o Neer aí que pegou da LV de Burn. Ou não tão parabéns assim, que Burn é brabo. E bem, galera, esses são os decks memes. Eu boto os intitutos não pra diferenciar, ok? Não leve ao pé da letra. Mas eu queria dizer que são decks que só apareceram num segundo momento. Não no primeiro momento, quando a gente deu uma olhada lá pra gente fazer o nosso primeiro vídeo, beleza? São decks bem legais aqui. Alguns eu gostei, como o Vylon. Achei super criativo. O Cudinho eu gosto também. Dark Lord eu fiquei surpreso. Restorio eu fiquei surpreso também. O resto, de certa forma, era mais ou menos esperável, porque são, de fato, os decks. O resto ali depende também um pouco de quem é que tá entre a cadeira e o computador e a cadeira. O celular, o Akami, o celular ali, né? Tem que ter um nível ali, às vezes, pra poder fazer um negócio render um pouco mais do que ele naturalmente rende, né? Mas quero dar esse channel salve aqui para o Mateuzinho, para o Weldon, para o Neo Gabriel, para o Eione, para o Iluan, para o Lois, para o Joaquim e para o Nira. E quem botaram lá no nosso Discord, lá, os decks, lá, então fica o convite. Quando tiver cacete, quando tiver rei dos jogos, você vê quando tiver tudo aí, cara, tudo que você conseguir conquistar no jogo aí. Coloca lá no Discord, tem sempre um mapa. Você ganha um carbozinho lá, pra se diferenciar da galera. Isso, às vezes, dá benefício pra você participar de torneios lá no nosso Discord também. A maneira lá da gente interagir é você conhecer outros jogadores também. Então fica no convite aí. E participe do nosso Discord. Nós não somos o maior Discord em Duel Links do mundo à toa. Somos quase 30 minutos, cara. Que insano isso. Então é isso, pessoal. Assista os vídeos que estão lá do outro lado, lá. Eu tô bem cansado. Não esquece de olhar lá no meu Instagram, lá, a tatuagem que a gente começou a fazer de 100K. Vai ter vídeo no canal aí, tudo completo, ainda mais. Mas no Instagram tem uns spoilers lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. De verdade mesmo. Não esquece o like. A inscrição no canal. Se puder. Sininho balugado. Balugado, não. Balangado, meus amigos. Vídeo todo dia, às 10 horas da manhã. Então é isso, pessoal. Bom, valeu. Hoje estamos mais juntos ainda, porque tem uma galera aqui que ajudou a fazer o vídeo. E também um salve especial pro Gurugu aí. Ele me ajudou a listar os Dexos. Obrigado, Gurugu. Tava quase esquecendo o tour, mas sabe que eu não esqueço. Eu quase esqueço. Fui!